Olá, galera que assiste o MP3 News. Em uma decisão surpreendente rápida, o Vasco da Gama anunciou a demissão do técnico Álvaro Pacheco após apenas quatro partidas no comando da equipe. A decisão foi divulgada em um comunicado oficial na manhã desta segunda-feira, gerando uma onda de especulações sobre os próximos passos do clube carioca na temporada. Desempenho e motivos da demissão, Álvaro Pacheco, que assumiu o cargo de técnico do Vasco no início de junho, não conseguiu alcançar os resultados esperados pela diretoria e pela torcida. Sob sua liderança, o time registrou um empate e três derrotas, deixando o Vasco em uma posição desconfortável na tabela do Campeonato Brasileiro, o presidente do clube. Jorge Salgado, em entrevista coletiva, explicou a decisão. Infelizmente, os resultados recentes não corresponderam às expectativas. Precisamos tomar medidas rápidas para recolocar o Vasco no caminho certo nesta temporada. Agradecemos ao Álvaro Pacheco por seu esforço e dedicação, mas acreditamos que é necessário um novo direcionamento técnico, repercussão e reação da torcida. A demissão de Pacheco foi recebida com reações mistas. Parte da torcida expressou alívio, criticando a falta de resultados e o desempenho do time sob sua gestão. Não víamos evolução no time. Algo precisava mudar rapidamente, disse Rafael Almeida, um torcedor de longa data. No entanto, outra parcela da torcida questionou a rapidez da decisão, apontando que quatro jogos são insuficientes para qualquer técnico implementar suas ideias e estratégias de forma eficaz. Precisamos de estabilidade e paciência para ver resultados a longo prazo. Mudar de técnico a cada dificuldade não resolve os problemas estruturais do clube, comentou a torcedora Camila Santos. Não deixe de comentar sobre essa notícia e se inscrever em nosso canal. Obrigado! Histórico de Álvaro Pacheco no Vasco Álvaro Pacheco chegou ao Vasco com a reputação de ser um técnico promissor, após boas campanhas em clubes menores de Portugal. Sua contratação foi vista como uma tentativa de trazer novas ideias e renovação ao time. No entanto, a falta de tempo para adaptação e os resultados negativos rapidamente minaram a confiança da diretoria e da torcida em seu trabalho. Próximos passos para o Vasco. Com a saída de Pacheco, o Vasco da gama agora se encontra em busca de um novo técnico. Especulações já começaram a surgir sobre possíveis substitutos. Nomes como Vanderlei Luxemburgo, que já teve passagens bem-sucedidas pelo clube, e Cuca. Com experiência em vários times da Série A, estão sendo ventilados pela imprensa esportiva. O diretor de futebol do Vasco, Paulo Brax, afirmou que a busca por um novo técnico será conduzida de forma cuidadosa e estratégica. Estamos avaliando várias opções e queremos alguém que se alinhe com a visão do clube e seja capaz de trazer estabilidade e sucesso a longo prazo, disse Brax. Impacto na temporada. A mudança na equipe técnica ocorre em um momento crucial da temporada. O Vasco está enfrentando dificuldades no Campeonato Brasileiro e busca melhorar sua posição na tabela para evitar o risco de rebaixamento. A pressão para resultados imediatos será grande sobre o próximo técnico, que terá que lidar com uma equipe em transição e com uma torcida exigente. Além do Campeonato Brasileiro, o Vasco também está envolvido na Copa do Brasil, onde espera fazer uma campanha sólida. A escolha do novo técnico será fundamental para determinar o rumo do clube nas competições que restam na temporada. Não deixe de comentar sobre essa notícia e se inscrever em nosso canal. Obrigado! Conclusão. A demissão de Álvaro Pacheco reflete a impaciência e as altas expectativas do futebol moderno, onde os resultados rápidos são muitas vezes priorizados sobre o desenvolvimento a longo prazo. Enquanto o Vasco se prepara para a chegada de um novo comandante, a esperança da diretoria e da torcida é que essa mudança traga a estabilidade e o sucesso necessários para revitalizar o time nesta temporada. Para mais atualizações sobre o Vasco e outras notícias do futebol brasileiro, continue acompanhando o canal MP3 News.